Música Olá amiga, olá amigo, seja muito bem-vindo ao On The Road Por que você deveria pagar R$ 190 mil na Torrent, uma das versões a diesel dessa picape que é um grande case de sucesso no mercado brasileiro? Antes tinha uma justificativa muito boa, a Toro 1.8 não andava nada, só que agora o carro ganhou nas versões flex um motor 1.3 turbo e está andando pra caramba. Quais argumentos restaram então? Olha gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, a Toro Range tem muita coisa legal e eu vou mostrar pra você. Música A Range é basicamente a versão topo de linha da Fiat Toro. Acima dela, só um pouquinho mais caro, a Ultra, só que ela tem a capota rígida. O nível de equipamentos é praticamente o mesmo. E esse modelo pode parecer caro, mas ao longo do vídeo você vai ver que não é. Porque ela entrega mais equipamentos que muitas picapes médias por um preço bem menor. É claro que tem gente que precisa mesmo da aptidão, da robustez de médias como a Hilux, a Ranger, a S10. Mas quer saber de uma coisa? A maioria não precisa. Então a Toro atende muito bem esse público. E por que ele agora na versão a diesel e não na flexível? A diesel ainda anda mais que a flex? Isso você vai ver na hora do teste, mas ela tem outro argumento muito legal. Só as Toro a diesel tem a tração 4x4. Uma outra coisa importante pra dizer sobre a Toro é que aqui o motor existia expectativa de mudança, só que não mudou. Por outro lado, se a flex mudou completamente no conjunto mecânico, aqui a gente tem uma mudança estética muito mais acentuada. A flex ficou quase a mesma coisa do que antes. Já a diesel tem uma cara completamente diferente no modelo 2022. E cá entre nós, ficou bonita pra caramba, hein? Então agora você vem ver comigo os detalhes da Toro Ranch 2022, se ela vale os R$190 mil e se ela anda mais que as versões flex. Antes disso, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber as nossas novidades. Deixe também o seu like no vídeo. O seu like é muito importante pra mim. É com ele que o canal cresce. É o joinha que me permite continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no Wonder Road. Então vem comigo! Um pouco antes do lançamento da Toro 2022, eu produzi justamente um vídeo da Toro Ranch 2021. Você pode ver o link aqui e comparar. Aí vai ficar ainda mais fácil de ver o quanto a picape mudou. Mas essa grade dispensa apresentações. Ela é completamente diferente, mais larga que no modelo 2022 e é exclusiva das versões a diesel. As versões flex ficaram com a dianteira mais parecida com a que a Toro oferecia até então. E esses cromados em volta da grade, em volta dos faróis ali embaixo, faróis auxiliares, são exclusivos dessa versão aqui, a Ranch. Na Ultra, mais escurecidos esses detalhes. Me aproximando agora dos faróis, eles são inteiramente de LEDs. Esse aqui é o principal. Inclusive, você pode ler aqui, a luz está atrapalhando, mas veja na imagem de cobertura, a inscrição LED Technology. E os faróis de uso diurno são esses aqui em cima. Inclusive, idênticos, nesse caso, aos da versão flex. A Toro Ranch tem as rodas exclusivas, com 18 polegadas. Um desenho que mistura um escurecido com prata. Tudo bem bonito. Um pênalti, na minha opinião. Eu sei que é uma picape, mas os discos aqui são ventilados, obviamente. E atrás, os freios são a tambor. Por aqui, o nome da versão e 4x4 diesel. Então, versão, motor e sistema de tração na identificação. Mais detalhes cromados, aqui no retrovisor, na capa do retrovisor. Neste contorno aqui nas portas. Cromado é com a Toro Ranch. Ele tem também esse estribo lateral para facilitar o acesso à cabine. Na minha opinião, é muito mais estético. Porque ela não é tão alta assim. Eu, que tenho 1,60m de altura, acesso à cabine sem problemas nenhum. Mas ficou bonito? Eu acho que combina demais com a picape. Assim como o bagageiro de teto, que você vê por ali. E esse Santo Antônio. Esses detalhes deixam o visual das picapes mais invocados, né? Menos simples. É só ver a diferença. E eu tenho os dois vídeos aqui. Entre a Amarok Highline e a Amarok Extreme. Por causa de itens assim, de acessórios assim. Um fica parecendo um carro super simples. E o outro um carro super bacana. Quanto às dimensões, a Toro Ranch é um carro grande. São quase 5 metros de comprimento. 4,95 para ser mais precisa. As dimensões você pode ver no card. Comprimento, largura, entre-eixos. Confira aí. Aqui atrás da capota marítima, item de série. É uma das coisas que diferenciam a Ranch da Ultra. Que tem a capota rígida. As inscrições Toro e mais uma vez Ranch 4x4 a diesel. Tem que ressaltar, né? É 4x4 a diesel. As saídas de escape aqui não existem. Nem falsas, nem molduras. Elas estão ali embaixo do carro. Seguinte. Porta-malas. Não temos. Estamos falando de uma picape. Mas temos quase mil litros de capacidade aqui na caçamba. 937 litros para ser mais precisa. E essa abertura. Que facilita bastante a acumulação da bagagem. Deixando a Toro, se preciso, muito mais próxima de um uso de carro de passeio. Você dá uma olhada por aqui. Obviamente cabe tudo aqui dentro. Mas é o seguinte. Falta, por exemplo, na Toro do meu pai. Ele comprou alguns suportes aqui para que a mala não fique se mexendo, né? Se você for fazer uma viagem com malas, principalmente quando não está lotado. Isso você pode adquirir como acessório de concessionária. Na Toro Ultra já tem de ser também umas bolsas específicas para isso. Que podem ser adquiridas como opcionais para a Toro Ranch. O entre-eixos é de 2,99 metros. Mas sabe como é que é entre-eixos em picape, né? Não é exclusivo ali do espaço traseiro. Divide a maior parte com a carroceria. Vou me aproximar. Esse banco está ajustado. Para mim eu tenho 1,60 metros. Então o espaço aqui, ó. É bem legal. Aquele banco eu ajustei para um passageiro de aproximadamente 1,80 metros. Aí o espaço não fica tão legal. Antes de entrar no carro, o console retrátil. Por aqui a gente tem porta-copos e um porta-objetos. Olha como eu fiquei aqui no banco atrás do passageiro de 1,80 metros. Minha perna coube e sobrou espaço. Mas eu sou pequenininha e não sobrou nenhum palmo. Então passageiros mais altos, com a perna mais longa, vão ter mais dificuldade para se acomodar aqui. Agora aqui no meio, ó. Tranquilidade. Meu pé coube certinho. Minha perna não ficou para cima. Porque, ó. O túnel central não é muito alto. E por aqui a gente tem uma entrada USB. Para recarga de aparelhos eletrônicos poderiam ser duas, né? O acabamento aqui é legal. Essa parte usa couro, com costura aparente. Aqui o plástico é duro. Mas pelo menos ele é muito bem trabalhado. E os encaixes são bem feitos. E aqui, na parte de baixo, um porta-objetos com porta-copos. O banco tem esse mesmo grande apoio de cabeça, que já tinha no modelo anterior. Eu não gosto desse sistema aqui de ajuste, ó. Acho defasado, bem antigo, difícil de ajustar. Mas de resto, é um banco confortável. Eu gosto bastante desses bancos, dos modelos dessa plataforma. Compass, Toro. Há quem não goste. Bom suporte lateral. Um dos airbags por aqui. Aqui o carro vem com sete airbags. Por aqui, esse desenho aqui, ó. Meio country, né? E a inscrição wrench. Os bancos têm o ajuste elétrico, mas só do lado de cá. Do lado de lá não tem nenhum ajuste de altura. Só mesmo do encosto. Por aqui, você vê os porta-copos. Um novo porta-objeto. O carro tinha poucos porta-objetos, agora tem mais. Aqui, um outro, né? No console central. E por aqui, o freio de estacionamento manual. O Compass tem o elétrico. Aqui não tem porque é picape, carrega carga e tal. Aqui dentro, o acabamento aqui nessa parte, ó. Mantém o plástico bem trabalhado, apesar de duro. Por aqui, vamos ver. Mais ou menos. Ele é meio durinho, sim, tá? É interessante esse plástico aqui, ó. Com a inscrição wrench. Ele imita madeira. Por aqui, o volante revestido de couro. Aqui no interior dele, costura aparente. Por aqui, eu comando o sistema multimídia no volante multifuncional. E do lado de cá, alguns sistemas como o controlador de velocidade. E o painel, hein? O painel é virtual e ele tem uma diferença em relação a Vulcano, que eu já mostrei aqui. Quando eu aperto o botão de partida... Olha a saudação. RENCH 4x4 diesel, mais uma vez. Depois disso, ele fica bem semelhante ao da Vulcano. Você pode ver detalhes desse painel no vídeo da Toro Vulcano. Está na descrição aqui desse vídeo. Aí eu mostro toda a configuração. Quanto ao consumo, 11,8 km por litro por enquanto, um mix da de estrada. Eu já cheguei a 12,5 e coloco o card aqui, mostrando o consumo máximo que eu obtive com esse motor a diesel quando chegar ao fim do teste. A autonomia é muito legal. Ela é de quase 700 km. Isso que é legal em um motor a diesel, hein, pessoal? Eu queria mostrar para vocês o multimídia em detalhes. Mas olha o que aconteceu com coisa chata. Eu já reiniciei diversas vezes. Já desliguei e liguei o carro. O multimídia travou aqui, ó. Na mídia. A tela deu um pau, assim. Não está rolando nesse caso. Mas você pode ver também em detalhes no vídeo da Toro Range. Por aqui a gente tem um carregador de celular por indução. E aí eu mostro aqui também. Tem duas entradas USB. Uma do tipo A e uma do tipo C. Bem, eu acho o seguinte. Eu acho que a resolução dessa câmera não é legal, tá? Não gosto muito. Vou me aproximar. Tudo bem que ali eu estou contra o sol. Então vamos mudar de posição. Para não dizerem que fiquei de má vontade. Aí eu saí completamente da influência do sol. E continuo achando que a resolução. Que a nitidez, na verdade, da imagem não é legal. Já tinha falado isso no vídeo da Toro Vulcano. E acho uma pena. Porque no Compass é perfeito. E a gente sabe. Os carros têm a mesma plataforma. Agora o da Fiat já não é tão legal. Mas essas faixas aqui, ó. Auxiliam bastante nas manobras de estacionamento. A tração 4x4 por demanda. Ela fica concentrada na dianteira do carro. E é jogada para a traseira conforme demanda. Só que no 4WD eu posso manter tração também sempre na traseira, tá? Para usar no off-road e no low. O low é o seguinte. Ele influi no sistema de tração, no ABS, no sistema de estabilidade. E nas arrancadas mantém também o câmbio de 9 velocidades em primeira marcha. Que é o papel de uma reduzida. Colocando aqui o câmbio no modo Sport, para ficar com aceleração máxima. Você me pergunta, a Toro a diesel ainda anda mais que a Toro Flex? Se a prova for essa aqui, ó. Partindo da imobilidade. Chegou a curva e eu não cheguei aos 100 km por hora. De acordo com a Fiat, nessa prova aqui, ela é cerca de 2 segundos mais lenta do que a Toro 1.3 Flex. Apesar da gente ter mais torque aqui, a Toro Flex é mais leve. Aqui a gente tem quase 2 mil quilos. A tração 4x4 pesa pra caramba. Então, no 0 a 100, ela não é mais rápida, não. Mas é aquilo que eu sempre falo. Quem que usa 0 a 100 no dia a dia? Em qual situação você vai fazer aquilo que eu acabei de fazer agora? Precisa de uma boa capacidade de retomada. E nisso, aí eu mostro pra você agora. Os modelos são bem vários. Diminuir, diminuir, diminuir. Retomei. Vamos simular aqui uma ultrapassagem. Ela é bem rápida. Agora, ela é mais rápida do que a Toro Flex. Eu realmente não achei. Eu achei que pra retomada de velocidade, as duas estão bem pareadas. Com uma leve vantagem para a Toro Flex na subida. Nada que vá interferir decisivamente no seu dia a dia. Agora, comprar a Toro, a Diesel, que é mais cara e tudo mais. Por causa de desempenho, esquece. A Toro Flex agora supre você quando o assunto é desempenho. E agora nós temos aqui uma serrinha. E eu quero mostrar uma coisa que eu já tinha mostrado na Toro Volcano com motor 1.3 flexível. Esse carro, apesar do centro de gravidade muito alto, ganhou um ajuste de direção que deixou ela bem mais legal de dirigir. Bem mais segura na hora de fazer curvas como essa aqui. A carroceria inclina, inclina e até um pouquinho mais do que na Toro Volcano 1.3 flex, na minha opinião. Mas inclina pouco e as respostas de direção ficaram muito legais, super precisas, super diretas. Um dos itens legais que a Toro Range tem é o leitor de faixas com função de correção. Quando ele está funcionando, fica um carrinho verde aqui entre as faixas. E aí, olha só, vou passar por uma curva agora e você vai ver o que ele faz. Curva ali à frente e aí, ó, ele está funcionando, está verde. Presta atenção. Ó, ele movimentando o volante para mim. Mas é um corretor, ó, de faixas. Ele não é um semi-automundo de condução. Você viu que ele foi saindo da faixa, ó, ele vai fazer de novo. E aí ele corrige na hora que ele começa a sair da faixa. Ó, ia saindo com tudo agora e corrigiu. Eu posso até tirar a mão do volante um pouquinho, se eu for um pouco corajosa, só para mostrar para vocês, tá? Está seguro aqui? Mas aí logo ele já manda eu assumir. Lembrando, ele não vai fazer curvas, ele só vai corrigir quando eu sair da faixa, como agora, ó. Estou saindo e ele faz uma pressão aqui para eu voltar. Então, por que levar a Toro Orange? Dentro da linha Toro a diesel, ela tem mais equipamentos que as versões mais em conta, evidentemente, equipamentos muito legais. Veja aqui o preço de todas as Toro a diesel para você comparar. E sabe quanto custa, por exemplo, uma Hilux 4x4? A partir de R$ 230 mil. Só que para ter o mesmo nível de equipamento que a Toro e ainda ficar um pouco inferior, já vai para mais de R$ 270 mil. Aqui, pessoal, R$ 190 mil. Claro que, eventualmente, você vai precisar de uma Hilux, uma S10, uma Ranger, picapes mais robustas, como eu disse no começo do vídeo. Mas se não é o seu caso, aqui você tem um modelo com ótima capacidade de carga, tração 4x4 e ainda muito mais amigável para usar no dia a dia. E é por isso que a Toro faz tanto sucesso e é por isso que ainda faz sentido investir na Toro a diesel. Você levaria uma Toro a diesel para casa ou iria na versão flex? Quero escutar a sua opinião na caixinha de comentários e pedir para você deixar aquele joinha no vídeo se gostou do conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sininho para receber as minhas novidades. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri